Eu, o William, contra a Magione e a Sully, aí rapaz, aí minha vida. Bora lá, hein. Vamos lá, hein. Ih, peraí, tá com música. Aí, foi. Vamos. Deixa eu. Tava com a música na porra. Ah, já era, gente. O que eu tô desconectando? Ah, chora, Magione. Sabe o que vai perder pra mim? Aí, ó. Mataram por porta. Ah, se for muito feio, essa aqui eu nem posto, hein. Ah! Vocês estão gravando. Que isso? Vocês ainda veem essa aqui em ver o meu canal, porque eu fui como? Um lixo. Fala nos comentários, fala o mesmo. Matei um ali, hein. Olha aí, Magione. Falou, você. Puta, me matou na granada, arrombada. Eu tô tragitando, cara. Como é que eu vou matar você? Ah, foda-se. Vai. Chora nesse lugar, vai. Aqui, desconectou de novo. Que bosta, hein. O meu tá dando de direto também, eu botei. Por isso que o meu usa cabo. Eu te juro, me ensina lá como é que faz esse bagulho do cabo aí, velho. É bosta. Ah, mano, na cara... Na minha frente, velho. Ah, o William não morre, não. Eu sou muito cagado. Ah, velho. Você é um viadão. Mano. É um viadão. Morre! Matei, desgraça da natureza. Falou. Porra. Caculinha como, moleque? Desgraça da natureza. Mano, eu tô chorando na gameplay aqui, mano. Eu tô chorando na gameplay. Eita. Não, 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 não. Bosta. Ai, meu Deus do céu. Eu te prometo. O cara ficou me esperando ali. Na botija. Ai, filha da mãe. Puta, eu tô num lugar horrível aqui. Puta, dois na minha frente, cara. Dá o teu zudo. Ah, caçula. Seu caçuleiro. Pô, de novo? Caralho. Vai, time, me carrega. Pelo amor de Deus. Eu só tô morrendo. Essa arma aqui também é meio lixa. Caralho, vai de 12. Não dá pra jogar sério, velho. Ah, eu tô jogando bem, mano. Cê é louco? Eu quis ter metralhado, filho da mãe. Se eu tivesse com o controle bom aqui, né? Beleza. Ai, ai. O caçula, leva o time, hein? O caçula leva o time. Você é engraçadão. Ô, 25x25, hein? Eu gostei, hein? Ah, um cara escondido aqui, ó. Ainda matei. Ainda ficou tudo esconegitando. Chupa. Eu matei o Magione. Ah, é o zudo. Eu matei o zudo. Tá de coma, velho. Camperã, camperã. Imagina. Ele tá naquela escadinha lá, ô, caçuleiro. Ele fica lá direto. Cala sua boca, Magione. O moleque chato caramba. Porra, caçula, filha da puta. Meu Deus, cara. Ai. Ai, deu pra ser cremei o meu amigo. Ah, eu vou cair na água. Puta que pariu. É muito burro. Eu sou mesmo. Olha o dousado no meio da testa e o cara não morre! Se o meu controle fosse bom... Ah, mano, 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 mano. Só... Ah. É... 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 Lá de novo, cara! Matei! É, só tá no mudinho aí, hein? É, lógico. Imi play do mudinho, tesouro. Que feio, hein? É, mudinho sem moleito. Mudinho sem moleito. Ai, filha da mãe! Tchau! Tá mal no seu... Eu gosto feminino, não gostei disso não. Caraca! Caraca! Nossa, mano, eu peguei um... Na moral, caçula, eu tô atrás de você, olha aí, ó. Ai, filha da puta! Quase. Eu vou pegar você, caçula. Mano, eu peguei um... Eu peguei três de um time na frente, digo, nunca que eu consegui matar os três, assim. Ah, mano, eu vou ter que pegar o tapinha, mano. E esse funcionar, né? Falou, Riquê. Meu chameado, filho da mãe. Ah, não peguei, não. Toma! Toma! Mano, tem um cara lá do outro lado. Nossa, que susto, desgraçado. William, cuidado que tem o cara aqui, mano. Aonde? Como eu não lembro como que faz pra usar o vante? Cuida pro lado. Não, o meu não é o do lado. O meu dá a espadinha no chão. Não, o meu dá a espadinha no chão. Atrás de você, caçula. Nossa. Nossa, ainda mato, hein, William. Lixo. Vai tomar no seu cu. Ô, louco, xingou em vídeo. Que isso? Que? Family Friendly. Family Friendly. Na verdade, é... Eu não sei como escrair essa porra. O YouTube... É. Mostrou lá como que é, e não é mais assim, não. Ah, eu não... Eu mosquei. Em vez de atirar, eu quis usar o bagulho. Mano, eu não lembro mais como que faz pra usar esse vante. É o R1. Ah, LB, LB, acho. Eu acho. É, é o GTA agora, né? Não, é aquele da espadinha no chão. Como que é? Então, é os dois primeiros botões aqui em cima. É LB e RB. Porra, anubi pra caramba aqui agora. Matei o cara. Puta, filha da pula. Ó o vante. Vante inimigo no ar. Ui! Me matou, filha da pula. Matou nós dois. Nossa, mano. Ah, mano. Mano, eu tô com as ondas gravitacionais aqui, só que eu não sei usar. Ah, era esse aqui mesmo, eu sabia. É. Agora fodeu o Bahia. Caralho, velho, Bahia. Caralho, Bahia. Nossa, moleque, gostei, hein? Eu gostei, hein? Não, eu não gostei não, hein? Ah, fala. Mano, eu tô com a cara, né? Mano, tem um cara mó cooperando aqui. Olha a para-divisível. Mano, eu não consegui fazer nada no jogo. Ah, mano. O que que matou? Quase que eu consegui usar a lança, mano. É o Takamama que é a minha? Ah, me fudi. Mano, mas... Vamos que tá, mano. Tá muito embrasado essa partida. Vamos que vamos. Eu tô, mano. Ah, mas tem um carinha ali, eu nem vi, meu. Filha da puta. Mano, tem um lá na escadinha que eu tava. Tô só aguardando minhas lancinhas aqui pra como pegar no momento certo. É, tá bom. Ah, mas eu fui por atividade, velho. Eu matei e morri. Não fiquei nem um minuto por inativo e fui... Ah, tá bom. Pô, tem um time total no meio, pô. Invisível! Caralho. Puta, William. Porra, tamo perdendo. Tamo? Porra. Ah, não, não. É o William, não. Eu não, tô quietinho aqui na minha. Poxa. Não me criminou, não, rapaz. Vamos, William. Matei. Filha da puta. Mano, tá quatro de diferença, vamo. Ah, me mataram. Puta, seis. Caçulinha, tá no camperano, lixão, mano. Ah, veio por trás, filha da puta. Lixão. Tava camperinho. Camperano igual o tesouro, igual naquela hora lá na escada, né? Caçulinha, lixão. Vamo lá, todo mundo, hashtag caçulinha, lixão. Mano, fodeu. Uma kill, os caras, acabou. Ah, caramba! Tá de boa. Ah, dia da puta. É, mano, eu tô tentando mais jovem, né? Combado dela merda. Caraca, eu carreguei, velho. Eu carreguei. Caraca, eu carreguei.